Não só em Mogi foi a ação, mas outras cidades também, inclusive com desdobramentos no litoral aqui do nosso estado. Me chamou muita atenção essa quantia aqui, quase 10 bilhões de reais como um todo, apreendidos pelos policiais ou bloqueados pela justiça na Daniel. É isso mesmo, Joel, mais de 8 bilhões de reais que eram movimentados. Inclusive eles tinham uma empresa ali, que era uma espécie de empresa que mexe com criptomoeda, justamente para justificar toda essa quantia. Essa empresa, Joel, chegou a receber um cheque no valor de 55 milhões. E agora a polícia tenta saber quem é o destinatário desse cheque, quem enviou esse cheque para essa empresa. E o que chama a atenção também é o fato do crime organizado estar financiando campanhas políticas para criar um poder paralelo no estado de São Paulo, Joel. Vamos para a matéria. Valeu, Daniel. Nas primeiras horas da manhã, uma grande operação. A força-tarefa termina com a prisão de 13 pessoas ligadas a uma das maiores facções criminosas do Brasil. Uma ação conduzida pela DISE de Mogi das Cruzes e que se estendeu para a Grande São Paulo, para o ABC, para o litoral e para o interior. Foram cumpridas 30 ordens judiciais. Foi necessário um ano de investigação. Os trabalhos começaram a partir da prisão da mulher de um dos líderes do PCC. Além de guardar drogas, ela tinha a responsabilidade de fazer a comunicação entre os integrantes da alta cúpula que estão presos com aqueles que estão aqui, do lado de fora. Muitas dessas aqui tinham elementos na investigação e por essa razão foi decretada a prisão delas, que elas atuavam no tráfico de drogas. O marido preso coordenava as atividades junto com os outros que estão presos, só que quem operacionalizava a compra e venda de drogas eram as mulheres que estavam nas ruas. A polícia aponta um esquema estruturado de lavagem de dinheiro, especialmente o tráfico de drogas. A movimentação bancária dos investigados ultrapassa 8 bilhões de reais. Foram pedidos o bloqueio dessas contas. Essa empresa aqui de Mogi das Cruzes é uma fintech, um banco digital e também atua no ramo de criptomoedas. E essa empresa foi a empresa que mais dentro dos alvos da investigação, que mais movimentaram dinheiro. Se movimentaram cerca de 500, quase 600 milhões de reais. Os agentes do crime organizado, de acordo com a polícia, têm interesse nas eleições municipais deste ano, lançando candidatos ao legislativo em cidades-chaves do estado de São Paulo. Uma servidora comissionada da prefeitura de Santo André está entre os nomes de interesse para o relacionamento da facção. Essas três cidades, Mogi, Santo André e Ubatuba, eles citaram nominalmente pessoas que seriam as pessoas de interesse da organização. Em Ubatuba não concretizou, porque essa pessoa acabou não sendo lançada candidata. Mas aqui em Mogi das Cruzes e em Santo André, de fato, existem duas pessoas que foram identificadas que hoje são candidatos. Décio Gouveia Luiz, o Décio português, apontado como o substituto de Marcola dentro do PCC, e também o Forjado, que já foi identificado em 2023 como um dos responsáveis pelo plano de sequestrar e assassinar o ex-ministro da Justiça, Sérgio Mouro, além do promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, estão entre os alvos da operação. Porém, eles não foram localizados e seguem foragidos. Um verdadeiro plano de tomada de poder por parte do crime organizado. O crime organizado se infiltrando em vários setores da atividade econômica, setores lícitos, né? E, mais assustador ainda, se infiltrando no setor público, no serviço público. Não, e com 10 bis apreendidos, foi o que encontraram. Imagina o que não encontraram. Essa grana toda dá pra sair molhando a mão de meio mundo de gente.